As pessoas veem o trabalho ainda como um ambiente de estresse. O estresse no trabalho é bem preocupante. Como é que a gente faz para fazer isso uma coisa positiva, para tirar o melhor desse estresse? Espontâneo, dinâmico, tem a linguagem apropriada. O professor da AutoPAS é uma experiência de vida. Valeu a pena, a palestra foi maravilhosa. A atitude de estar em uma rotina louca, de muito trabalho, o estresse do trânsito e etc, isso deixa qualquer pessoa louca. Para combater o estresse, ser feliz, estar alegre, todos nós só temos uma coisa em comum, ser feliz. A atitude de estar em uma rotina louca. A atitude de estar em uma rotina louca.